Em primeiro lugar, o violão é um instrumento que depende muito do repertório adaptado, por mais que se possa criticar as transcrições. Mas uma parte grande do nosso repertório é composto por adaptações. Adaptações de obras escritas para outros instrumentos. Algumas dão muito errado, essa que é a verdade. Mas outras dessas transcrições são verdadeiras achadas, acabam soando quase tão bem ou até melhor que os originais, como é o caso das peças de Isaac Albénes. Isaac Albénes era um pianista espanhol que fazia obras evocando o violão. Então a transcrição dessas obras para o violão, como disse uma vez o grande Andrés Segovia, adaptar uma peça de Albénes para o violão é mais uma restituição do que uma transcrição. Você pode tirar várias notas dali, deixar só o essencial, aquilo que cabe no violão, que a peça vai continuar convincente, ela vai continuar sendo interessante. A transcrição é um processo muito mais antigo do que a gente pode imaginar. O grande Fernando Sor, por exemplo, transcreveu seis áreas da ópera Flauta Mágica de Mozart para violões. É um repertório muito pouco tocado. Foi gravado por Manuel Barroico, muito bem gravado por Manuel Barroico, aliás. E é um exemplo muito poderoso de como um grande compositor pode compreender essencialmente uma obra e pensar numa adaptação que tem tudo de diferente em relação à obra original, mas ela soa como uma peça para violão. É como se fosse uma peça escrita para violão. A gente quase que não sente que está faltando alguma coisa ali. O processo da transcrição está documentado desde o século XV, XVI, quando os alaudistas, guitarristas e violistas, faziam o que se chamava de entabulações, que era uma parte escrita por instrumentos de cordas dedilhadas que deveria ser tocada junto com o coro. Quer dizer, uma peça para coral, que o alaudi pegava aqui e ali e selecionava algumas das notas, uma do soprano, uma do baixo, uma do contralto, ele fazia uma pré-seleção dessas notas e colocava no seu instrumento e tocava junto. Eventualmente, quando essa peça tinha uma autonomia muito grande, ela poderia ser editada como uma obra independente. É o caso da Canção del Imperador, de Luiz Narváez, que é uma entabulatura, uma entabulação da canção de Josquin Depré, Mille Regretz. Ou seja, o tema da adaptação...